O violão tonante, o ano dele deve ser em torno de 1996 ou 98, por aí, a gente vai fazer a reforma dele. Esse violão já foi pintado uma vez, mas não deu muito certo. A ideia é reformar o violão que a gente tem em casa, que nem sempre dá pra gente levar pra uma oficina especializada. Então, a gente vai dar um jeito de mexer com ele, com o que a gente tem em casa. Esse violão já aconteceu de ter um buraco nele, exatamente aqui, onde foi colado um papelão bem fininho por dentro dele. Ali, vocês podem ver. E o buraco preenchido com uma massinha de cola tenaz e um papel bem fininho, esfarelado. E colado depois esse outro papelãozinho bem fininho aqui pra dar o acabamento. A gente já tirou todas as peças dele. Eu já comecei aqui a fazer a limpeza das escalas com um estilete. Depois a gente mostra o processo, como é, pra quem tiver interesse. A gente vai fazer a limpeza e retífica dos trastes também. Pintar. A ideia é fazer com que ele fique um violão bem engraçado, que é pra trabalhar com crianças. Depois a gente vai colocar um captadorzinho nele aqui, pra deixar ele elétrico. A prioridade vai ser não o som dele. Apesar que eu acredito que vai ficar um som bacana. Vai até ser uma madeira bem antiga. E isso ajuda. Mas sim o aspecto dele, que é pra trabalhar com crianças. Deixar ele um violão engraçadinho, divertido, colorido. A gente vai ver aí. Até mais, então. Agora a gente vai fazer a limpeza das escalas. A gente vai usar uma lâmina de estilete. O mais nova possível, porque ela tem que estar bem afiada. A ideia é tirar os vincos, principalmente essas valetas aqui, onde usam mais as notas aqui. E igualar. Eu já fiz algumas aqui, comecei algumas. E vou mostrar uma aqui que ainda não foi feita. Só pra ter uma ideia de como que é. Depois a gente vai fazer uma hidratação, a limpeza, hidratar a madeira de novo. E vai ficar legalzinho. Depois a gente vai ver o resultado. Tem que segurar a lâmina por igual. Pra não dar diferença na escala aqui. E a ideia é colocar aqui e puxando. Tirando o verniz e igualando ela. Aí vê que ela começa comendo mais pelas laterais. Porque o meio geralmente é onde está mais afundado. E igualando tudo. Trabalha com muita paciência. Até tirar todo o verniz. Fica assim, né? Toda a tinta que tiver. E depois fazer a hidratação. Depois a gente vai mostrar a parte da hidratação também. Metade das escalas do braço já estão prontas. A gente vai vendo o resultado aí. A diferença aqui, ó. Como elas estavam. Né? Aqui ela já deu um comecinho, né? Nela toda. Mas aqui é onde está praticamente pronto. Só vai faltar o último acabamentozinho. E a hidratação. Depois a gente vai para os trastes. Mas aqui é diferente entre uma e outra aqui, ó. E já já a gente termina. Bem, continuando a etapa aqui. A gente já fez a limpeza da escala inteira. Vocês podem ver que está muito melhor. Mas antes da gente continuar com essa escala de hidratar ela e limpar os trastes. Vou fazer a remoção dessa tinta velha, ó. A gente está bem feia. E para isso eu vou usar um removedor de tinta. Aqui. Depois eu mostro para vocês o resultado. Para ver se ficou bom ou não. Para ver se não estragou a madeira. Se deu certo ou não. Ok? Até mais. Bem, continuando a etapa aqui. A gente já fez a limpeza da escala inteira. Vocês podem ver que está muito melhor. Mas antes da gente continuar com essa escala de hidratar ela e limpar os trastes. Vou fazer a remoção dessa tinta velha, ó. Essa tinta está bem feia. E para isso eu vou usar um removedor de tinta. Aqui. Depois eu mostro para vocês o resultado. Para ver se ficou bom ou não. Para ver se não estragou a madeira. Se deu certo ou não. Ok? Até mais. Aqui eu já passei o produto. Com o pincel. Ele já começou a agir. Vamos deixar aí de 15 a 20 minutos. Depois a gente vai tirar com a espátula. Vamos lá. Mais uma parte do processo. Esse removedor de tinta é muito bom. Mas só que deu um pouquinho de trabalho. Porque eu já ganhei esse violão. Já estava pintado. E depois eu pintei mais uma vez de roxo por cima. Só para emprestar para uma sobrinha minha. Falta tirar a tinta do braço. Então eu tinha umas quatro camadas de tinta nele. Deu um pouquinho de trabalho para tirar. Mas está aí. Tirar o do braço agora. E lixar. Para começar a dar o acabamento nele. Agora eu vou dar continuidade aqui. Na parte da escala e na parte do braço que a gente não vai pintar. E a ponte ali também, né? Com o valete. Eu tinha falado da hidratação. Agora a gente vai passar um óleo de linhaça. O que eu tenho em casa aqui, ó. Ganhando um amigo. E vou passar ele em permeabilizante. E vamos ver aí o resultado já já. E depois a gente vai passar um óleo de peroba aqui. Depois de todo pintado o violão. Vou ver se eu passo um verniz para o final. A gente vai ver o acabamento aí. Pronto. Passei o óleo de linhaça. Pode ver aí. Melequei bastante mesmo. Passei bastante para a madeira absorver. Deixar secar. Mas... Isso vai ficar para o outro dia. Deixar ele secar bem. Dar mais uma de mão. Depois comprar um óleo de peroba. E passar aí para a gente... Ver como vai ficar. Tá aí o nosso trabalho. Até mais. Agora eu vou partir para a parte da pintura. Eu não vou mostrar tudo que eu vou fazer aqui não. Para o vídeo não ficar muito comprido. Mas eu só vou encapar o cavalete. E o braço, né. Todinho. Que é a parte que eu não vou pintar. Depois eu vou dar um... Um fundo de preto aí. E fazer uma arte. Beleza. Que daí fica a gosto de cada um aí, né. Tipo, se alguém for fazer a reforma. Só para colocar o passo a passo que eu vou fazer mesmo. Beleza. Encapadinho aqui. Encapado. Com fita transparente. Por isso que não dá para ver aqui direito. Vamos lá dar o primeiro jato de tinta. Só para registrar. Depois vocês vão ver acabado. Beleza. Beleza. Só para ficar registrado aqui, ó. Aqui já escureceu. Então eu coloquei aqui para dentro só para filmar. Está secando ainda. Tem as partes molhadas. Como eu tirei todo o verniz mesmo. A madeira puxou bastante a tinta. Então... Gastou bastante a tinta. Praticamente foi a lata inteira aqui. Olha. Só o registro aqui. Beleza. E já já a gente continua. Por enquanto está ficando assim, ó. Eu coloquei esses adesivos aqui. Para tirar depois. E dá um efeito aí dessas bolinhas. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver se vai dar certo a intenção. Ficando legal. Ainda faltar a tinta azul. E a tinta amarela. Beleza. Então, pessoal. O trabalho aqui finalizado do violão. Ele ficou assim, ó. Como o vídeo já ficou grande. Eu não vou ligar ele para... Para fazer o teste. A assinatura aqui. Minha assinatura. Mas ele ficou assim, ó. Eu comprei esse captadorzinho aqui. Paguei R$60,00 nele. Pelo Mercado Livre. Só posso dizer que ele é muito bom. E... O violão ficou... Superou as minhas expectativas. Ficou melhor do que eu esperava. Agora que eu já montei. Toquei ele um tempinho. Ainda tenho que fazer algumas regulagens. Na altura da corda aqui. Nesse captador também. Mas ele capita muito bem. Recomendo para quem quiser comprar. E é isso aí. Esse vídeo é para ter uma ideia aí de... Quem tem o violão parado aí. Quer fazer alguma coisa. Fazer uma obra de arte. E reutilizá-lo, né. Pode ver que o braço ficou muito legal. No final aqui eu deixei um espaço para a minha filha fazer um desenho. Ela tem cinco uninhos. Fez um desenho aqui. Eu fiz essa correia aqui com barbante também. E é isso aí. Depois eu gravo um outro vídeo. Para mostrar o som dele. Ficou muito bom. Tem esse botão de tone e volume. Os dois funcionam muito bem. E é isso aí. Beleza? Ah, só um detalhe. No começo do vídeo eu falei que ele era um violão... Tonante 97 mais ou menos. Mas eu acabei achando um modelo igualzinho esse daqui. Que estavam com o papel dele, né. E eu acredito que ele seja mais velho. Eu acho que ele é de 93. Porque até a cor que estava por baixo. A hora que eu tirei as tintas. Eu vi, né. Quando estava original. Tudo pelo modelo. E o desenho aqui do braço dele e tudo. É mais certeza dele ser um tonante 93. E é isso aí. Espero que eu tenha ajudado. E até a próxima.